Por saber que em Tu és, Teu poder, Tua glória, eu me inclino aos Teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a Te buscar. Sentir a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o Teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. E nem se fez manhã, eis-me aqui a Te buscar. Sentir a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Amém. Amém. Amém.